Música Os estagiários do PAB, o programa Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa, participaram deste encontro de formação e aprofundamento específico sobre fotografia, redes sociais e comunicação digital. A realização foi do Centro de Apoio às Câmaras Municipais, mantido pelo Parlamento. Você sabe que o jovem hoje, ele convive com a família, com os colegas no trabalho, com as pessoas, com os amigos na rua, através do celular, comunicação digital, WhatsApp, Instagram, né? Então, na realidade, a proposta foi criada para ampliar o conhecimento dos jovens nessa comunicação digital, né? Uma vez que seria, não, é interessante esse aperfeiçoamento. Para eles, para quem convive com eles, né? Eles também levam o conhecimento para os demais. A capacitação foi no formato de uma roda de conversa, realizada no Espaço Cultural Jerônimo Coelho, da Assembleia Legislativa. Os estagiários foram divididos em duas turmas, de acordo com o turno em que prestam serviço no Parlamento. A intenção é ampliar a formação desses estagiários, que estão sendo preparados para o mercado de trabalho. O PAB, o nosso programa Antonieta de Barros, é uma política que transforma. A Assembleia Legislativa contrata jovens em situação de vulnerabilidade social, os capacitamos e os treinamos para estagiar nos setores administrativos do Legislativo. E, neste momento, que as mídias sociais estão muito fortes, eles vão estar preparados para estar no mercado de trabalho. O encontro reuniu vários palestrantes, que são servidores do Parlamento catarinense. O fotógrafo da Diretoria de Comunicação Social da Alesc, Solon Soares, falou sobre fotografia no celular. No Instagram, eu me dedico um pouco à fotografia. E daí, passar um pouco desse conhecimento de enquadramento, do que dá para fazer com o celular. Sair desse negócio, o profissional é aquele que está atrás de uma câmera. E hoje está mudando muito rápido. E eu acredito que, assim, logo, logo, vai ter um celular que faça muita coisa, muito parecida com a câmera. Isso está evoluindo muito. Então, na verdade, é chamar a atenção deles para isso, para essa evolução. O jornalista Rony Ramos é o gerente das redes sociais da Assembleia Legislativa. Ele falou sobre a importância do gerenciamento das mídias sociais para a carreira profissional. Um dos principais pontos é ter o cuidado de que forma você posta ou aborda determinados assuntos. Hoje, no Brasil, infelizmente, a gente está em uma disputa política, algumas questões sociais que envolvem vários temas. E, muitas vezes, um posicionamento que pode até ser um pouco equivocado. Isso pode atrapalhar depois, numa possível vaga para o mercado de trabalho, que muitas empresas hoje têm olhado, sim, a relação entre mídia social, emprego e a vida desse possível candidato. A gente está falando aí para jovens aqui que estão estagiando na Assembleia Legislativa, que podem ter isso como uma dica aí nas suas redes pessoais. O jornalista Paulo César Santos falou sobre comunicação digital. Hoje, a comunicação é voltada para o meio digital. A gente vem com essa evolução do jornalismo para o campo digital desde 1995, quando a internet começa a ganhar os espectadores no Brasil e também os usuários de conteúdo, aqueles que consomem conteúdo. E aí, com a ampliação das mídias sociais, dos sites, hoje a gente vê que rádios já transmitem vídeo pelos canais de comunicação, como o YouTube, por exemplo. Então, isso demonstra que a comunicação está cada vez mais ágil, às vezes mais rápido do que a gente pode absorver o conteúdo. Então, quanto mais nós falarmos dessas ferramentas, dimensionarmos a busca incessante dessas pessoas, mas também a importância de se buscar várias plataformas para chegar ao consenso de uma informação mais veídica, torna-se aí cada vez mais importante o jornalismo digital. Os estagiários gostaram da iniciativa. Para eles, a capacitação pode fazer a diferença no mercado de trabalho. Eu acho muito importante hoje em dia para a inserção no mercado de trabalho, e as mídias sociais, hoje em dia, têm uma grande proporção. Então, eu acho muito legal os palestrantes e o pessoal da Assembleia Legislativa estar trazendo isso para a gente do PAB. Hoje em dia, as empresas, tanto públicas e privadas, usam do meio das mídias sociais, tanto o canal próprio do YouTube e também outras plataformas como Instagram, Facebook, Twitter, para poder publicar os seus trabalhos e ter essa proximidade mais social, mostrando a sua integridade da empresa, a transparência. Quando você vai ali ter a sua própria rede social, ou até mesmo gerir a rede social da sua empresa, o que acontece? Você está exposto a uma quantia imensurável de pessoas. E quando você publica ali, seja algo bom, algo que você deveria tomar um cuidado, você tem sempre que primeiro revisar, está tudo correto, porque a partir do momento que está publicado na rede, não tem mais como retirar da rede. Esse assessor parlamentar da Câmara Municipal de Blumenau veio conhecer o programa de perto a pedido do vereador para quem ele trabalha e acompanhou as oficinas. De acordo com ele, o parlamentar estuda a possibilidade de propor a implantação do programa na cidade do Vale do Itajaí. Ele pediu para mim vir aqui acompanhar, conhecer um pouco mais o projeto para a gente apresentar na Câmara de Vereadores. Quem sabe, se a mesa diretora da Câmara entender, viável. Hoje nós temos cerca de 70 estagiários na casa já. E sem dúvida, se for aplicável lá, eu acho muito interessante. Já é uma bandeira do próprio vereador, né? Sustentabilidade e assistência social. Então, a busca por inovação na Câmara é sempre constante lá também. O PAB tem em torno de 56 estagiários, que recebem todo o apoio do parlamento catarinense. A coordenadora de estágios destaca a mais nova conquista. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer o nosso presidente Mauro de Nadal, bem como toda a nossa mesa diretora, por mais uma conquista que tivemos, que foi o aumento do nosso auxílio Bolsa, que passou para R$ 1.050, o nível médio, mais R$ 600 de auxílio alimentação no cartão e mais R$ 150 de auxílio transporte. Bem como também o nível superior, que foi para R$ 1.233, mais R$ 600 de alimentação e mais R$ 150 de auxílio transporte. Mais uma conquista para o nosso programa Antonieta de Barros. R$ 500 de auxílio transporte.